Olá pessoal! Vamos começar mais um vídeo do Roblox. Agora aqui com o Fabiano Metal e a inteligência artificial no canal do Tapa Olho Azul. Pra começar, vamos logo se inscrevendo no canal e dando muito like. Nesse novo vídeo vamos jogar pela quinta vez o jogo Fishing Simulator, ou seja o simulador de pescaria. Como falei nos últimos vídeos, eu gostei muito desse jogo, pois fico pescando de boa na lagoa e sem me molhar, o que é ainda melhor. Não faço nenhum esforço para pegar os peixes, basta ficar esperando e clicar do jeito certo, uma beleza. Vamos lá! No vídeo anterior prometi que iria tentar ganhar dinheiro suficiente para comprar um barco. Então vamos nessa porque pode ser hoje. Tá meio fraco aqui hoje. Vou tentar pescar em outro ponto da ilha para ver se pego peixes mais rápido. Se inscreva no canal e dá o like. Vamos lá! Espero que essa chuva não espante os peixes. Preciso chegar a 2.400 dinheiros para comprar o barco. Se a chuva piorar, pode ser mais difícil pegar mais peixes. Enquanto, agora eu estou deixando 쪽지 para comprar a pleasure. Vamos lá. Deixa eu tentar desse lado de cá agora. Aproveite para se inscrever e dar like no vídeo. Vamos lá. Aproveite para se inscrever. Aproveite para se inscrever. Aproveite para se inscrever. Ah, entendi. Tenho de pegar esse negócio. É isso, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like no vídeo. Compartilhar com todo mundo e jogar Roblox também. Vamos agora voltar para a pescaria. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. E aí? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa ver se eu entendi direito. Agora eu tenho de pegar esse negócio e levar para a dona prefeita? Por que você mesmo não faz isso, seu folgado? Vou fazer porque parece que vou ganhar alguma grana com isso, já que não ganhei o suficiente ainda para o barco apenas pescando. E aí 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 Aqui, dona prefeita, toma sua sacola gigante. O cara ali na carroça de cigano disse para te entregar. Espera um pouco. Não é para você que devo entregar este troço? Eu vou ter de ficar carregando essa bagaça para sempre? Que droga. Por favor, se inscreva no canal, pois isso foi demais para mim. Dá o like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Obrigado. Como eu faço para largar esta porcaria? Obrigado. 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 Esse foi então o nosso quinto vídeo de simulador de pescaria. Estou muito zangado, porque além de ficar preso a ficar carregando esta sacola gigante, ainda não tenho dinheiro suficiente para comprar meu barco. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like no vídeo e compartilhar. Até o próximo vídeo.